Olá meus amores, tudo bem com vocês gente linda? Iniciando gente mais um vídeo aqui pro canal e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí a primeira faxina aqui da nossa casa nova a primeira faxina aqui no apartamento desde que a gente se mudou, tenho muita coisa pra fazer aqui, tenho muita coisa pra compartilhar com vocês então chega de papo, já deixa o like aí no comecinho do vídeo, se inscreve aqui embaixo também se você ainda não for inscrito e bora lá pra mais um vídeo então gente, aqui pra faxina ó, pra começar a faxina eu já peguei minha agendinha e fui anotando aqui o que eu preciso fazer em cada parte aqui da casa e conforme eu for fazendo eu vou riscando aqui, que vai dando aquela sensação de conquista, de que deu tudo certo e a gente vai ficando mais empolgada pra faxinar o restante aqui da casa e eu vou começar então aqui pelo quarto de casal, depois eu vou pra cozinha, depois eu vou pra sala, banheiro e quartinho vou deixar o quartinho por último, porque certeza que se eu vou ali, eu arrumo o quartinho primeiro assim que eu tô arrumando o próximo cômodo, o quartinho já vai tá todo bagunçado dos guris então eu vou fazendo essa ordem aqui, que eu acho que fica mais fácil e aqui no quarto então ó, eu abri a janela aqui pra dar uma ventilada porque como vocês podem ver, a parede aqui ó, tá super mofada gente aqui é muito, muito úmido, as janelas ficam pingando de água, as paredes criam mofo, um horror então eu já vou aproveitar e começar limpando aqui essa parede mofada, vou limpar a janela também já deixei aberta pra dar uma ventilada mas o restante do quarto tá assim ó, no quarto a gente ainda tem muita coisa pra arrumar né a gente se mudou há pouco tempo, então a gente tá só com a cama e o roupeiro mesmo e aí tem pouca coisa pra arrumar, tirando essa parede aqui que tá horrível então gente, eu vou começar limpando aqui o mofo da parede do quarto de casal eu ia fazer uma misturinha aqui com água sanitária, mas eu olhei aqui e a água sanitária acabou então eu vou usar mesmo só um paninho seco, porque a gente já limpou a senha outras vezes, deu certo e vou só passar o paninho seco ó, vocês vão ver que o mofo sai aqui eu passei bem de leve ó, e já saiu bastante eu vou passar esse paninho aqui em toda a parede pra ver o que eu consigo tirar aqui do mofo já que eu estou sem a água sanitária em toda a parede pra ver a parede do quarto de casal Gente, meu Deus, bem legal, né? Passei a parte da manhã toda só nessa parede aqui e nessa janela. Ai, meu Deus, mas olha como a janela tá branquinha. A janela tá limpinha, brilhando, limpei a persiana, limpei a janela. Tá tudo bem limpinho. E essa parede aqui, ó, eu fiz o máximo que eu pude. Mas deu uma boa diferença, ó, aqui nas paredes. E aí depois, quando a gente comprar o restante dos produtos, né, eu venho e limpo aqui de novo. Mas enfim, né, gente, também dei fruta agora pros guris comerem ali que eles estavam pedindo. Acabei fazendo mais bagunça aqui em cima da cama, com escada, secador de cabelo, fralda, um monte de coisa. Mas bora lá então, vou começar a organizar aqui essa cama agora. Tchau! 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 organizadinho, também tem o roupeiro aqui, ó, que eu acabei não mostrando pra vocês, né, mas como eu falei, o nosso roupeiro ficou lá na casa da praia, aí eu comprei esse daqui só pra mim, aqui tem só as minhas roupas, mas ainda assim, gente, eu achei que ia dar e ele ficou pequeno pra minhas coisas, então logo eu vou ter que trocar ele, mas por enquanto tá assim então o quarto, ó, tá organizadinho, tá limpinho, só falta terminar aqui o chão, mas eu só vou limpar o chão no final, que daí eu limpo tudo tudo junto, todas as peças da casa na mesma hora. E bora pra cozinha aqui então, gente, tem bastante coisa pra fazer aqui, bastante coisa pra limpar, pra organizar, eu acho que a cozinha, ela tem bem pouca iluminação, se vocês conseguem perceber, eu tô com todas as luzes ligadas aqui, eu acho bem pouca iluminação, mas é isso aí que a gente tem, bora lá que eu tenho muita coisa pra fazer aqui nessa parte. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí eu bati ela agora aqui na faxina. E ela tá doendo bastante. Parece que tá descolando aqui o gel, sabe? Tá doendo muito. E aí eu não sei se eu vou conseguir continuar a faxina aqui agora nesse mesmo dia. Já estou o quê? Já estou cansada, descabelada, acabada. Gente, acabei de almoçar. Gente, acabei de almoçar, dei almoço pros guris aqui também, eles estão ali brincando no quartinho. Eu deveria o quê? Estar colocando eles na soneca. Mas eles dormindo e eu fazendo faxina é uma combinação que não vai dar certo. Eu tenho certeza que eles acordariam. Eu vou deixar eles brincando mais um pouquinho, pelo menos enquanto termina a cozinha, porque eu ainda tenho que limpar a geladeira, as paredes ali da cozinha e também a máquina de lavar que fica ali na parte da cozinha também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora já é bem mais tarde, já está até escuro lá fora. Os guris já dormiram, agora estão aqui comendo fruta, estão comendo uva e banana. Tá bom? Tá gostosa a frutinha? Hum. É? Hum. E a cozinha, então, como vocês viram, eu finalizei, ó. Limpei a geladeira, tá bem limpinha. Limpei aqui também a máquina de lavar roupa, ó. Limpei ela por fora, por dentro não limpei, mas eu limpei ela por fora, o máximo que deu aqui. E agora, então, partiu aqui pra sala, né? Arrumar aqui a mesa, limpar a mesa, as cadeiras, organizar tudo por aqui também. Toda essa parte aqui da sala agora. Eu vou tentar finalizar tudo isso hoje, porque como eu tava falando, devido ao mofo, a janela que eu tive que limpar também, a minha unha aqui doeu, está doendo ainda muito, dependendo do que eu faço, dói muito. Não consegui finalizar tudo hoje, queria ter finalizado tudo no mesmo dia, mas não vai rolar. Então, pelo menos eu vou tentar finalizar aqui a parte da sala de estar, sala de jantar. Aí o restante fica pra amanhã. Música 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 Então, meus amores, já tô aqui no outro dia. Ontem, como vocês viram, eu limpei lá o rack, e agora eu vou limpar aqui o sofá. Eu peguei aqui alguns produtinhos, ó, pra fazer uma misturinha. Eu não tenho álcool normal, então eu vou usar álcool em gel mesmo. Vou diluir ali na água, essa água tá morninha. E vou misturar também com um pouquinho de amaciante, pra dar um cheirinho. Além de limpar, vai dar um cheirinho também ali no sofá. O sofá é novo, então não vai ter muita coisa ali pra limpar. Mas como os guris ficam direto ali em cima, às vezes comem ali em cima, pé sujo. Então é bom manter uma limpezinha ali no sofá também. Gente, eu vou fazer tudo aqui no olho mesmo, ó. Eu peguei um copo aqui de água morna, porque eu vou diluir aqui o álcool em gel. Vou botar um pouco de álcool em gel mesmo. Tudo em olho, ó. O que é isso? Esse é álcool em gel. E vou botar uma tampinha também de amaciante. Ó. Ó, gente, ficou assim, ó. Ficou uma misturinha rosinha, bem cheirosa. E ele tinha ficado com umas bolinhas. Aí eu coei, e agora ficou só o líquido mesmo, ó. Gente, terminei aqui o sofá. E olha como que ficou o pano, ó. Ficou bem sujo. Olha isso. E esse que o sofá é novo. Então, gente, o sofá tá limpo. Raque também tá limpo. Arredei ele também, tirei umas coisas que tinha ali atrás, umas sujeiras. Tinha também umas partes mofadas ali embaixo também. Eu já peguei, já limpei. Aqui na parede da janela já tirei a toalha. Vou colocar lá pra lavar. Também tinha um monte de mofo ali na volta. Já limpei. Tenho que limpar aqui a janela. Só que assim, olha, gente. O chão aqui, ó, tá muito sujo. Tá cheio de sujeira. E aí eu fico andando de um lado pro outro, levando sujeira pela casa. Então, antes de continuar aqui, eu vou dar uma varrida pra tirar um pouco dessa sujeira aqui do chão. I hope there's some way I can make it all right. Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know That I'm lost without you I'm not without you I hope I can show What you mean to me Cause I don't know what to do if you go Uh, 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 uh I just don't know what to do if you go Uh, 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 uh I've been so selfish and made you believe That you're not good enough, but you're all I need Gente, eu vou agora aqui pro banheiro, ó. Tá bem sujo. Precisa bastante de uma limpeza. Tem bastante mancha de umidade pelas paredes também. Aí eu peguei aqui a escadinha pra conseguir alcançar os lugares mais altos. E também aqui alguns produtinhos pra me ajudar aqui na faxina do banheiro. Mas tá assim, ó. Tá bem ruim. Desde a parede até o chão. Aí eu vou tirar tudo aqui de dentro agora Pra começar a faxina aqui. Pra começar a fazer o chão. E aí eu vou tirar tudo aqui de dentro agora Pra começar a fazer o chão. Pra começar a fazer o chão. I hope I can't know what you mean to me Cause I don't know what to do if you go I just don't know what to do if you go Gente, olha só essas paredes, meu Deus, tá tudo bem limpinho, ó Limpei todas as paredes aqui do vaso, ó Gente, tava podre, essa parede aqui tava muito podre, muito suja Agora tá bem limpinha Limpei toda a parede aqui do box também, ó Tá limpinho Aqui também, que eu mostrei pra vocês, ó Que tava com o mofo, tava suja Agora tá tudo ok Agora então eu vou limpar a pia Vou limpar o vaso E o box Não exatamente nessa ordem Mas é isso aqui que eu vou limpar agora Pra depois finalizar aqui o chão I was quietly protective of my heart to reassure That I couldn't break to pieces And be left alone once more If you hadn't been so patient You'd be easy to ignore You put up with all my bullshit Till you didn't anymore And now I stand here calling at your door Oh, now I stand here calling at your door Yeah, I'm yours Anywhere you want Yeah, I'm yours And now we're singing I have made a lot of mistakes I have been too self-involved Been protective of my feelings But somehow you made me fall You got underneath the surface And you shattered every wall And I know I got that feeling There's no question anymore And now I stand here calling at your door Oh, now I stand here calling at your door Yeah, I'm yours Anywhere you want Yeah, I'm yours And now we're singing Yeah, I'm yours I'm yours Yeah, I'm yours And now I'm out And now I find out And then I find out And estão inrics And there's no I'm yours Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora sim, gente, coloquei todas as coisas aqui dentro do banheiro. Já tá tudo bem limpinho, tudo cheiroso, tudo organizado. Meu Deus, é uma maravilha ver desse jeito. Quem viu antes aí, Jesus amado, tava horrível. Tava tudo horrível aqui no banheiro. Agora tá tudo bem limpinho, bem branquinho, bem cheiroso e organizadinho. E vamos agora, então, ao quartinho aqui dos guris. Mudou muita coisa aqui, desde quando eu mostrei pra vocês. Porque as coisas aqui mudam em questões de segundo, né? Mas tem bastante bagunça ainda aqui, tem bastante coisa pra arrumar. I was quietly protective of my heart to reassure That I couldn't break to pieces and be left alone once more If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore You put up with all my bullshit till you didn't anymore And now I stand here calling at your door Oh, now I stand here calling at your door Yeah, I'm yours, anywhere you want Yeah, I'm yours, and now we're singing I have made a lot of mistakes I have been too self-involved Been protective of my feelings But somehow you made me fall You got underneath the surface And you shattered every wall And I know I got that feeling There's no question anymore And now I stand here calling at your door Oh, now I stand here calling at your door Yeah, I'm yours Gente, tudo organizadinho por aqui Só falta o chão pra finalizar E o Pablo chegou, então eu vou deixar essa parte aqui com ele I would be up waiting for you if you had to leave I would wait a lifetime if you were at sea I just wanna say That I feel That our love is real Maybe we should hurry up and seal the deal Oh, oh, now I just wanna love you right Oh, oh, love you till the end of time I just wanna hold you for forever Every day you're making me better Cause I love like this is rare And I wanna take you there Faxina finalizada, meus amores Casinha limpa, organizada e cheirosa Já comenta pra mim aqui nos comentários O que vocês acharam aí da minha faxina Espero de coração que vocês tenham gostado Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo Meus amores, um enorme beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau 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 I just wanna love you till the day I die Oh, oh, I just wanna love you right Oh, oh, love you till the end of time I just wanna hold you for forever Every day you're making me better Se inscreva no canal.